E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial Chega pra cá, John MC Surpresa Eu dei, parceiro, o bagulho é doido Sobre, sobre, amigas e a gente sempre pegou o bagulho Mas olha aqui pra nós Revanche, cante e verso de sabor Primeira fase, especial de trap Blá, 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 blá Só o carro da aldeia, vamos ver qual é Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver E o que vai escolher Começamos o berçado Sabe que eu não desalinho Clique, fleque, pum Veio rimar, mas era só um feitinho Tá entendendo? Vai pra emergência Mas o berçado na delegância O rapaceiro cê pede bagulho É louco, derrota em primeira instância Eu não me dou bem com essa parada Que eu te veio rimar Era só um feitinho Como que cê ganhou mesmo? Cagada Tá tranquilo, cê tá ligado Isso não me incomoda Isso é rima feita na hora Eu não invento moda Antes de me cortar Você tem que saber Ah, é dois só Desculpa aí Desculpa aí Podia mandar, podia mandar Mas não tá bom Não tem problema, tamo junto Tá entendendo que eu falo que eu não desalinho Ele falou que eu venci na cagada Perdendo o acentu E vai querer colinho Tá entendendo? Vai ser fada Magulha louco Ei, cê sabe que agora Vou esclavizar Magulha louco O câncer Mato nesse mestre Eu vejo que cê se planta Quem vai te derrotar Oh, ele fez graça Você tá ligado, mano Que eu faço meu fri Ganhou Tentou, me pegou no meu colo Quase comemorou na UTI Você tá ligado Que nem assim Cê tá ligado Desaparece Truta Não faz graça Comigo, cuzão Você nem me conhece Quase comemorei na UTI No verso estou Porque eu matei Depois eu entrei em coma E dormindo Te ganhei de novo É Tá entendendo? Para que invita Então não desista Respeita que o moleque É pra morrer Esse é o flow da bachada Santista Eu gostei do seu verso Sério, truta Eu nem vou fazer palpite Ele conseguiu Entrar em coma Só não entrou no beat Mas tá tranquilo Cê tá ligado, meu mano Agora Rima cê toma Ei Cê quer ganhar de mim Com vocabulário Mano, o dicionário Você coma Dicionário em volta A norma que pinta Eu falo nesse lamento Porra, meu parceiro Meu carro é o Mustang Ele abre a porta pra fora Te bate em viagem do tempo Tá entendendo fazer o palo Aqui sem carro Sabe que agora Essa boa te derrotou O rapazeiro Pensa que se lamenta Pensa que eu te matei Olha que hoje tá calou Sinceramente Me compreenda Eu não entendo o que esse cara fala Alguém põe legenda Por favor Só me ajuda Você tá ligado, mano Não quer rima, toma Só pra mim entender A porra de uma rima Pode ser em outro idioma Barulho para a galera Agora vamos ver esse próximo round aí Mas acho que em rima se falsa porra Você tá ligado Você tá ligado que eu faço improvisação Você até é bom Mas te falta de questão Minhas rimas são de outro planeta De questão O cante sempre vem com honra e com unção Falta de questão Olha que pinta o espelho do proceder Não tá entendendo? Eu falo faz devagar Cante, eu vou matar você Tá entendendo? Passa Eu falo que o bagulho é muito louco Sabe que assim que tá na manha Cante não me ganha Sempre apanha Aí, na moral Na moral, na disciplina É a primeira vez da história Que eu vejo o carisma ganhar de rima Mas tá tudo bem Você tá ligado, faz só kart Porque isso é hip hop E eu aceito tua arte Olha meu parceiro sem caô Ou eu posso te imitar E matar você aqui na aldeia Fazer no teu speed flow Tá entendendo? Passa Manda aqui nesse free Você quer ver carisma Te mata E eu vou sorrir Você tá ligado que eu não suporto Balança assim de novo Que eu corto Tipo Fred Kruger ou Jason Você tá ligado, meu mano Que agora vou te matar E falo ok Não é Jason Porque hoje não é sexta Hoje é segunda Fred Kruger Eu sou o Jason E você leva um chute na bunda Tá entendendo? Falou sem desespero O Cante É hora de mimar Que eu sou teu maior pesadelo Para com isso Meu mano já beija Eu vou cortar o seu crânio E servir numa bandeja Você tá ligado Eu faço meu papel E com minhas rimas E seu crânio Hoje eu vou subir pro céu Pode tirar o meu ganho Rima é meu ganha-pão Sem meu ganho Eu vou pro trem Faço frila no vagão Tá entendendo? Fazer o paro O bagulho é sacanagem E hoje deu terceiro Dica-se de passagem Para o meu babacá Terceiro round Esse aí Cheiro legal Terceiro round É legal essa batalha E quem não tem Mas só é Essa boa é engraçadinha Tem que vai dar a hora Vem, vem Mas eu fico na batalha Esse cantina Manda Vem, vem, vem Vem, vem Eu vou Amém Se tu quer rima Mota o disciplina Parece que alguém Mas quem tem que fazer a gang Caralho, incrível Sério Eu não te acho Um cara previsível Cê viu que minhas rimas São melhor Quando eu rimo Eles fazem roll Já que você não tem rima melhor Eles só tentam imitando o flow Então eu te mato Na rima Falou previsível Cê sabe que eu falo Aqui na disciplina Parceiro Previsão do tempo Pega uma da chuva Que hoje tá chovendo rima Ê Tá entendendo? Oh Para que vida parceiro É o cubículo E a rima eu te entrego É o cubículo Só que você errou o verso Cê tá ligado Meu mano Que eu sou mais esperto Tá chovendo rima Você se fudeu Que aqui é coberto Já é Cê tá ligado O canto te ultrapassa Queria ver você Fazer chover rima Na época que era na praça Eu me futebo Que aqui é coberto Minha mente é aberta Fala no leção Porra parceiro Tua mente é fechada E água entra Por infiltração Tá entender? Fala parceiro Olha que fita Na sagacidade Infiltração no estilo Ultração Teu cadáver Eu não acho igual Você gudar É muita pouca chuva Sério Meu truto É sem ladainha Essa sua pouca chuva De rima Eu guardo Na minha garrafinha E Se vocês quiser Eu dou Pra vocês também Percebeu Que o cara que faz rima É o Miro E é Vang Vang Porra parceiro Você sabe Nessa garrafinha Termina sozinho Que eu não desalinho Tô no teu caminho Aqui não der fio Que eu só monto água E garrafa de vinho Vai entender o que eu falo Porra parceiro Na improvisada Que adianta Tua rima está na garrafa Se a garrafa Só que eu sou o Gant Quando eu tô rimando Eu nunca trago alma Tomando uma garrafa de vinho Enquanto escuto Vinho das almas Você sabe muito bem Até porque meu mano Rimando eu sou perito Essa é nossa diferença Você é engraçado E o Gant Eu lírico Vem equilibrado Vem equilibrado O que faz Vai, vai Vem equilibrado Pegam fogo na batalha Vamos pra votação Cachorrada Barulho para cima De Sabuó Barulho para cima De Cante MC Cante próxima fase E uma salva de palmas Do Sabuó E família A batalha Foi menos equilibrada Do que a batalha foi em si Entende? Pra mim a batalha foi bem equilibrada Tipo por exemplo O Gant acertasse a última rima Uma oportunidade da hora Aí tá O Gant ganhou a última rima Mas o Gant não foi tão boa Foi boa Mas não foi tão boa A batalha foi bem equilibrada Os três rounds Esse último round No caso O terceiro round Tava bem equilibrado Tá ligado? O Gant acertou O Gant acertou o bagulho da chupa de rima O Gant acertou a resposta do bagulho peixeado A resposta do infiltração Foi da hora também Tá ligado? A resposta da garrafinha Foi da hora E acho que é isso aí De ponte boa Foi 2 ou 2 O resto foi Nivelar Tá ligado? Estaram só Mesmo nível 2 Achei a batalha bem equilibrada Tanto faz que enganança Tá ligado? Bem equilibrada mesmo Rapaziada Vejou a batalha O que vocês acharam? Tão misturado Se bem de Deus Na arcoense O Gant acertou o bagulho de top Para uma brava Aquele répte E a enorme tropa Da porra Falou do cão Ei